Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog, mas vamos provando o delivery pra vocês, né galera? Hoje a gente vai comer aqui, ó, Duck Bill, galera, que é o quê? Diz eles, né, que eu não conheço, ainda nunca comi no Duck Bill, diz eles que tem o melhor cookie do Brasil. É, Duck Bill, pra quem não conhece, é uma rede aí de cookies, cafeteria, eles têm os salgados também, enfim, pediu um pouco de cada. Aqui eu já dei pra ver, ó, tá escrito salgados, tá vendo? Aqui, ó, salgados, então esses daqui são os salgados e tem dois pacotes aqui que são os doces e as bebidas. E, ah, pra quem perdeu a live, ó, temos uma outra câmera aqui, ó, agora temos essa câmera aqui que dá pra mostrar tudo bem de pertinho pra vocês, olha aí que maravilha. Então, vamos lá galera, vamos agora abrir os pacotes e ver o que tem aqui dentro, né? Então, bora desbravar esse pacotão aqui do Duck Bill que eu pedi, não é um lugar muito barato, tá? Daqui a pouco eu passo o preço pra vocês. Ó, isso aqui é a nossa coxinha, eu vou até pegar um guardanapo aqui, ó, eu vou apoiar eles em cima do guardanapo. Pronto, bem rústico, bem rústico. Porque, por que você não vai pegar pratinho, Caio? Porque eu esqueci, galera, o pratinho tá ali na dispensa ali, mas eu esqueci. Bora, rústico, ó. Coxinha do Duck Bill. É coxinha isso aqui? Coxinha. É uma coxinha no formato mais engraçadinho, mas eu achei bem, sabe aquela coxinha que tá bem, como é que se fala? Ó, bem cascudinha, ó. Tá vendo? Tem uma casquinha nela, parece ser interessante, parece ser da boa. Vamos pegar o outro aqui, o que é isso aqui? Eu nem lembro mais o que eu pedi, porque faz, é, faz um tempo já que eu pedi aqui no Delivery, mas chegou rápido, viu que tá quentinho. Ó, pão na chapa. Olha esse pãozinho na chapa. Também tá bonitinho, Delivery já aqui. Daqui a pouco a gente já vai provar eles também. Vamos provar também, ó. O que que é isso aqui? misto, presunto e queijo. Misto de presunto e queijo. Ó, galera, esse Duck Bill aqui, é, não é patrocinado não, mas eles têm umas coisas bem bonitinhas, viu? Olha isso aqui, ó. Ó, um mistão, misto quente, bem, bem bonito, bem, sabe, bem artístico, digamos assim. Ó, esses são os falgados. Vamos ver o que eu comprei de doce, eu vou mostrar todos e depois a gente já vai provando na sequência, tá bom? Acho que essa dinâmica fica melhor. Ó, temos aqui, o que é isso aqui? Creme do ovo amaltine. Ó, eu pedi, galera, um cookie de ovo amaltine. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, mandaram o creme ser parado, ou seja, é uma parada que é bem... É, deve dar um recheio não, né? Vamos ver. Ó, vamos ver o que é esse aqui. Esse aqui é o ovo amaltine, ó. Esse é o de ovo amaltine que vem pra colocar o creme ali. Vamos deixar ele... Eu já vou colocar, vamos montar, né? Ó. Nossa, bonitão. Calma aí que eu vou pegar uma colher. Colherinha na mão, vamos colocar este creme de ovo amaltine. Nossa, olha. Isso aqui é uma perdição. Olha, olha, olha. Vê se tem cabimento um negócio desse. Ó, ó. Nossa, cara. Eu já lambuzei o negócio de ovo amaltine mesmo. Porque é assim que tem que ser. Aí sobrou um pouquinho na colher, o que você faz? Hum. Nossa. Isso é maravilhoso. Hum. Ó, já vou adiantar que o creme de ovo amaltine é uma das maravilhas do mundo. Inclusive, vou deixar um potinho aqui porque eu vou raspar esse potinho depois. Deixa eu guardar a colher aqui. Esse aqui é o cookie de chocolate ao leite. Ó, bonito também, hein? Ó, o cookie de chocolate ao leite. Bem interessante. Daqui a pouco eu vou dar uma passada para vocês bem de pertinho com a outra câmera para vocês curtirem aí esse, hum, formigar a barriguinha de vocês. Porque aqui é vídeo todo dia de segunda a sexta, meio dia, né? Vocês estão ligados. Então, ó, joga aqui. E agora, eu não lembro mais o que eu pedi, não. Eu tinha pedido dois cookies, coxinha. O que é isso aqui? Ah, nossa bebida, galera. Claro, tem um negócio, você faz bebidas. Tem frappuccino, café, não sei o quê. Mas, barulheiro, hein, canhão? Mas, eu fiz o quê? Pedir um chocolate suíço. É, ó, e vem, vem quente, vem bem fechadinho mesmo, ó. Lacrado nos últimos aqui, ó. Cheio de laca. Vamos tirar isso aqui, então. Olha, ele vem bem fechadinho, viu? Os caras estão mandando bem. O pessoal do... Como é o nome mesmo? Duckbill. Não sei se é assim que pronuncia, mas acho que é Duckbill. Ó, vamos abrir aqui os chocolates quentes. E vamos logo... O que é esse vermelho? Ah, é pra tomar depois. É pra romper? Ah, que da hora, cara. Pô, vem bem fechadinho mesmo, galera. Bem... Ó, ainda tem um plástico filme tampando aqui, ó. A saída do chocolate, ó. Detalhe, esse chocolate suíço que eu pedi, zero açúcar. Então, por que você pede zero açúcar, canhão? Porque você tá de dieta? Não é, porque eu gosto mesmo. Eu gosto de coisas com menos açúcar. Ó, tira um lacrezinho. Eu sempre tenho um medo dessas coisinhas. Porque parece que a gente fecha aqui, né? E aí, quando vai tomar, cai na nossa cara. Então, eu sempre gosto de dar uma bela conferida, sabe? Bom, quem tava querendo ver aí de pertinho, ó. Esse aqui é o Cookies de Ovo Maltine, galera. Olha que coisa mais linda. Esse daqui é o de chocolate ao leite. Olha, cara, é bem recheadão. E pode ver que ele é... Ele é gordão, tá vendo? Olha que lapa, cara. Ele é bem gordão, assim. Bem mega recheado, cara. Ó, a coxinha. Ó, vamos ver a coxinha bem, ó. Tá vendo? Ela é bem cascudinha. Aquelas coxinhas crocantes mesmo, ó. Parece que tá da hora também. E tá quente, viu? Tá bem quentinho. Pão na chapa. Ó, pão na chapa feito num tostex de respeito. Tipo aqueles tostex que tem lá naquela casa do pão de queijo, sabe? Também tem uns tostex bons. Meio que bem nessa pegada. E no mesmo tostex, ó, os caras mandou um misto quente daqueles responsa mesmo, tá ligado? Fala sério. Eu amo misto quente assim, cara. Sério. Isso aqui é a infância da delícia. Uma coisa mais maravilhosa. Aqui, ó, o potinho, tá vendo? Que veio o nosso ovomaltine, ó. Já praticamente raspei tudo. E aqui o nosso chocolate quente, que é o chocolate suíço, ó. Vou abrir a tampa pra vocês verem, ó. Chocolate suíço, que no caso eu pedi zero açúcar, tá bom? Mas você pode pegar aí depois da sua preferência. Então agora é a hora de provar. Mas antes de provar, eu vou falar o preço pra vocês, porque, ó, é meio salgadinho, tá? Mas assim, vamos ver se ele é gostoso. Se vai valer a pena, ó. Cookies ao leite, R$18. Chocolate suíço zero açúcar, R$17,50. Esse não tá caro, não. Pão na chapa, R$6,50. Misto de presunto e queijo, R$18,50. Coxinha de frango com requeijão, R$13,50. Também tá num preço tranquilo. Cookie de ovo amaltine, R$23,50. Esse cookie de ovo amaltine já tá mais carinho. Mas vamos ver, porque às vezes, vale, às vezes compensa, né? Vamos ver se o sabor vai ser tão magnífico assim. Vou até deixar aqui pra mostrar o cookie depois no meio ali, pra ver se, né, ele é encorpadão mesmo. É tão gostoso quanto tá aparecendo. Primeiro vamos provar logo de cara o chocolate quente. Hum, gostoso, hein, galera? Nossa! Hum, por ser zero açúcar, bem gostosinho. Bem gostoso mesmo. Ele não tem o adocicadão, né, do açúcar, óbvio. Mas é gostoso. Se você não pode ter alguma restrição, se é igual eu, não gosta de açúcar, pode tomar que tá aprovado esse chocolate suíço. Ele não tem aquele gosto muito forte de chocolate, mas ele é gostoso, sabe? Nossa, uma delícia. Inclusive tá quentinho ainda. Hum, bom. Vamos pro pão na chapa. Pão na chapa, galera, ó, eu amo pão na chapa. Esse aqui, eu sempre peço quando tem, lembra do delivery lá da padaria e tal? Porque, cara, pão na chapa é maravilhoso. Pão na chapa é pra... É o néctar da vida. Vamos provar. Pão na chapa é gostoso. A manteiga é boa. A casquinha é boa. 6,50 é bem caro, né? Vamos ser sinceros. Mas é muito bom. De repente, se eles estiverem usando aí uma margarina, uma margarina não, né? Uma manteiga de boa qualidade e um pão também, de repente, pão de fermentação natural. Não sei se é o caso desse, aparentemente não, mas 6,50 é um valor um pouco alto. Talvez uns 4,50 seria bem boa. Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Aqui no delivery também tem os custos extras, né? Do aplicativo e tal. Não sei se lá é o mesmo preço, tá? Aqui no delivery, mas é bem gostoso esse pão na chapa. Nossa, vontade que der de comer ele inteiro. Ó. Acho que é a primeira vez, de todos os vídeos que eu gravei, que eu pedi um pão na chapa no delivery e ele chegou crocante. Eu tô falando com aquela câmera e tá nessa. Que ele chegou crocante, galera. Sério. Tá como se o cara tivesse acabado de fazer, assim, sabe? Só não estaria tão quente quanto, mas tá um pouco morno, mas tá bem crocante. Tá um pão na chapa delicioso, inclusive. Eu tive até que cortar o vídeo aqui porque eu não consegui parar de comer até acabar. Eu tô começando a reconsiderar se eu achei tão caro assim. Eu já não achei tão caro porque tá muito bom. Vamos já emendar aqui num misto. Ó, esse misto aqui tá muito da hora. É aquele misto de, sabe, da infância, meu cara. Esse aqui tá muito bonito. Vamos ver, vamos ver se ele é diferente, se ele tem algum diferencial. Vamos dar uma mordidona. Ele já não tá tão quentinho e crocante quanto o pão na chapa. Mas ele é um pão, galera, muito gostoso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, no detalhezinho. Ó, ele vem uma fatia de, duas fatias de presunto ali, né? E o queijo... Opa, desculpa. O queijo, eu acho que mussarela, muito gostoso, galera. Bem gostoso mesmo. Eu não sei se é queijo mussarela ou queijo prato, se bem que aqui tá parecendo queijo prato. Mas ele, ele é... Assim, ele não tá crocante e não tá, né, todo chucrutezinho quanto o pão na chapa, mas o sabor dele é muito bom, cara. Eu nunca tinha comido nesse lugar e até agora eu tô gostando. No lanchinho da tarde, agora eu tô curioso pra saber como que é essa coxinha, porque vocês viram que eu tive que cortar de novo porque eu comi todo o presunto e queijo aqui também, né? Mas agora vamos pra coxinha, porque eu quero saber se essa coxinha é a coxinha de responsa mesmo. Ó, eu vou, eu vou antes de morder, eu vou quebrar ela aqui pra vocês verem, ó. Assim, ó. Hum, hum. Bonita coxinha, viu? Bem bonita essa coxinha, galera. Ela parece ser mega crocante. Ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui no detalhezinho, amor de Deus, ó. Ó, a coxinha do Duck Bill, ela é mais crocante. É como se fosse uma coxinha do KFC, assim, sabe? Tem aquela crocância do... Que o KFC tem lá nos frangos. Ó. Muito, muito, muito topzera. Mas eu ainda não vi o requeijão aqui. Deve tá... Deve ficar na... Deve tá na... Pra segunda mordida. Deve ficar pra cima, né? Vamos ver. Vamos ver agora. Hum. Hum. Chegou o requeijão por força. Hum. Hum. Aqui, ó, o requeijãozão no meio, tá vendo? A melhuca. Nossa, muito bom, galera. Que coxinha gostosa. Ela não é sequinha. É pra você se esbaldar mesmo. Se você tiver de dieta, passa longe. Mas boa. Fabor bom. Pra mim, coxinha tem que ter esse frango amarelinho, tá ligado? Nada de frango branco. Tem que ser amarelinho. Tem que ter essa salsinha. Tá vendo? Tem que ser bem feita, assim. Hum. Nossa. Comerinha. Olha. Deixa aí no comentário qual que é a... Desses salgados aqui que mais te apeteceu. Que mais te deixou com vontade. Daqui a pouco eu vou dar a nota pra eles também. De... 0 a 10. Que... Bom, hein? Gostei desses negócios aqui. Bom mesmo. Agora, o pão na chapa me surpreendeu muito porque ele tava crocante. Vamos ver se ele ainda tá, ó. Ainda tá. Hum. Muito bom o pão na chapa. É tudo muito bom, mas o pão na chapa... É bem... É que eu gosto muito de pão na chapa, né? Então eu não sou referente. Mas é muito incrível o pão na chapa. E agora... Chegou a hora da gente provar os cookies, galera. Que falaram que é o melhor do Brasil. Ah, os nossos cookies são o melhor do Brasil. Então vamos ver agora se isso é verdade. Aqui, ó. Temos aqui o... Eu pedi dois sabores, tá? Eles têm mais lá. Eu pedi o de chocolate ao leite. E o de ovo amaltiando porque eu não sou bobo nem nada, né? Ó, eu já vou aproveitar que ele tá se quebrando aqui. Já vou te mostrar, ó. Ó. Nossa, ele parece que é um brigadeiro no meio, cara. Olha isso. Esse aqui é o ao leite, tá? Olha que incrível que é esse aqui. Meu Deus do céu. Calma aí. Deixa eu pegar mais um pedaço. Olha. Olha o tanto de chocolate. Ele tem um valor meio alto, mas ele realmente compensa no sentido de a quantidade de chocolate que ele tem, né, galera? Ó, você não tá comprando uma coisa que você tá sendo roubado, não. É um negócio, assim, que vale a pena, tá ligado? Vamos mandar pra dentro agora porque... Nossa, meu Deus do céu. Nossa, que delícia. Nossa, realmente, acho que... Nossa, é um dos melhores cookies que eu já comi na minha vida. Realmente, eu não sei se é o melhor, porque eu já comi bastante, mas... É top 2, com certeza, assim. Nossa, é muito bom. O sabor da massa é muito leve. Nossa, tô muito surpreso. Muito... Eu esperava que fosse gostoso, mas eu não esperava que fosse tão, entendeu? Esperava que fosse normal. Aquele cookie que você dá uma mordida e ele dá uma quebradinha, só que esse aqui é macio e crocante ao mesmo tempo. Então, ele é macio no meio e crocante por fora. Cara, é incrível. Ô, Duck Bill. Bom demais. Se eu tinha falado alguma coisa do preço do cookie que eu não lembro, esquece. Vale a pena. Ah, é... 200 milhões de dólares. Vale a pena. Elon Musk tem que comer um cookie. Mas é sério, muito bom. Vou dar essa mordidinha porque agora eu tô ansioso pro de ovo amaltine. Comenta aí embaixo se você gosta de cookies ou não, se você gosta de pão na chapa, se você gosta de coxinha. Quero saber a opinião de vocês também. Hum... Tá bom demais. Ó! Que gostoso, sério. Nossa, é muito bom. Chocolate gostoso. Cookie sem aquele sabor forte. Muito gostoso. Muito leve. Muito saboroso. Vamos no de ovo amaltine agora que eu tô... Eu acho que o de ovo amaltine ele veio... É a cobertura, né? De ovo amaltine. Que no meio... Ó, no meio ele é um cookie meio que normal. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Parti ele no meio, ó. Dobrei, né? Quebrei ele no meio. Aí no meio ele é meio que um cookie básico com esse... Opa, calma aí. Não quer ver, não. Com a cobertura de ovo amaltine por cima. Que eu coloquei, né? Que vem no potinho pra gente colocar. Ou você também pode cortar ele no meio e rechear, né? Você que escolhe aí o que você quer fazer da sua vida. Mas eu vou comer porque é o que eu quero fazer da minha nesse momento. Ó, cara, que massa perfeita, hein? O pessoal aí do Duck. Vocês são bons, meu. que massa perfeita. Que massa perfeita. O que é isso? Acho que como ele não tem coisa no meio misturada na massa, você sente mais o gosto de tipo de um açúcar mascavo, de alguma coisa que tem aqui. Muito bom. Nossa, mas é muito bem feito, galera. E esse daqui realmente é muito bom também. E esse de ovo amaltine. Você é um apreciador de cookies aí, vale a pena você pagar porque eu acho que eu experimentaria se eu fosse você porque tá muito bom. Tá parecendo um merchan isso aqui, mas não é. É porque é tudo muito bom mesmo. Vamos às notas. Dos cookies 10. Esquece. É muito bom. É um cookie que é muito bom. Os caras têm excelência. É 10. Cookies excepcionais. Esquece. É chocolate quente. Eu daria um 8. É gostoso pra caramba, tá? Mas é... Eu não sei. 8 acho que é uma boa nota. 8 é uma boa nota. Pra coxinha eu dou 8 também. Ela é muito gostosa. Isso que parece que 8 é uma nota ruim, mas não é. É muito gostosa. Só eu acho que a massa dela de batata que envolve... Eu não sei. tem alguma coisa nela que não deixou ela perfeita. Mas ela é muito boa também. A casquinha de fora e o recheio de dentro é maravilhoso. É alguma coisa que eu tô encanado com a massa de batata. Não sei o quê. Não é massa de batata, né? Com a massa dela. Nem sei se é de batata. Com a massa dela. Eu não sei. Eu encanei com a massa alguma coisa. Pra ficar tipo 100%. Então 8. 8 também tá uma boa nota. Pão na chapa é 15. De 0 a 10 eu dou 15. Pão na chapa é muito bom. Eu queria muito ir nesse Duck Bill e comer o pão na chapa pessoalmente. Porque se já é delicioso no delivery, uma coisa... Pão na chapa é o impossível. É tipo batata frita. Não tem como vir gostoso no delivery. E esse aqui tá maravilhoso. Então, cara, eu tô maravilhado mesmo com o pão na chapa. Nota máxima, porque eu gostei muito. E o presunto e queijo aqui eu já dou nota 8 também. Ele é bem gostoso também, mas ele não veio tão crocante quanto o pão na chapa. Então o pão na chapa elevou a parada e aí o presunto e queijo acabou. Mas eles pessoalmente nesse lugar devem ser muito bons. Porque o tostex deles pode parecer só um tostex, né? Mas é... Fica gostoso demais. Então eles estão usando ingredientes de qualidade. Pra chegar nesse nível de delícia, todos os ingredientes deles são de muita qualidade. Então eu gostei muito, galera. Fica a recomendação aí se você quiser tomar um chazinho da tarde no café da manhã, Duck Bill. Eu não sei onde tem. Esse aqui é de Barueri. Mas eles têm franquia por aí. Dá uma buscada. Beleza, galera? Valeu! Um grande abração pra todo mundo. Um grande beijo que eu vou terminar de comer os cookies aqui porque... Ai, que tristeza da vida. Vou ter que acabar na gravação que me empanto hard cookies e pão na chapa e coxinha e listo pra gente. Valeu, galera. Até segunda-feira. E não esquece, vídeos de segunda, sexta, ao meio-dia. Então, meio-dia, você volta aqui e tem vídeo novo. E quinta-feira, ao vivo. Inclusive, eu espero a sua presença pra gente conversar aí pelo chat e pra interagir, né? Porque é gostoso interagir com vocês. Não porque vocês não são só números. Vocês são pessoas que eu quero conhecer cada um de vocês. Beleza? Um grande abração e até o próximo vídeo. Valeu, bom final de semana pra todos. Fui! Um...